Olá, este é o Boletim UFR dessa semana e essas são as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. A Comunidade Acadêmica da UFR escolheu a chapa Movimento UFR para ocupar os cargos de reitor e vice-reitora para a gestão 2024-2028. Com 61,98% dos votos válidos, o professor Marcos Sunier foi eleito para reitor e a professora Camila Fachin assumirá o posto de vice-reitora. A apuração aconteceu na última quinta-feira na sala da Secretaria dos Órgãos Colegiados, a SOC. Conforme a legislação vigente, é responsabilidade da Comissão Eleitoral, junto ao Conselho Universitário, elaborar a lista tríplice, que será enviada ao Ministério da Educação, o MEC. E a reunião para confirmar os resultados da consulta pública está marcada para esta sexta-feira, dia 27 de setembro. A UFR TV preparou uma reportagem bem legal sobre esse momento importantíssimo para a Universidade, que você pode conferir acessando o QR Code logo aqui abaixo. Ficam aqui os nossos parabéns e os bons votos para a nova reitoria da UFPR. Estudantes de Direito da UFPR conquistaram o vice-campeonato no IMUT da OAB São Paulo sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A equipe foi composta de estudantes da graduação em Direito e pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Direito, sob orientação da mestranda Bianca Anderle. Representando o Núcleo de Estudos em Sistema de Direitos Humanos da UFPR, que tem a coordenação das professoras Melina Fachin e Heloisa Fernandes Câmara, os estudantes competiram com universidades de todo o Brasil. A competição envolveu a análise de um caso hipotético, onde os participantes defenderam vítimas e status, elaborando memoriais e sustentando oralmente argumentos sobre temas centrais dos direitos humanos e do direito penal internacional. Parabéns então aos alunos de Direito da UFPR por esta importante conquista. O Centro de Assessoria de Publicação Acadêmica, o CAPA da UFPR, abriu as inscrições para o novo edital de tradução e revisão de textos acadêmicos. As inscrições podem ser feitas desde o dia 20 de setembro e vão até o dia 6 de outubro. A comunidade acadêmica que queira ajudar com a publicação científica pode participar dessa seleção. Para se inscrever, os interessados devem enviar e-mail ao CAPA, com as orientações dispostas no edital que você pode conferir no QR Code logo aqui abaixo. Então, se você tem aquele artigo que merece uma tradução, corra lá e não perca tempo. E como essa edição do boletim já falou de premiação, que tal mais uma? A UFPR conquistou 4 prêmios no 30º Prêmio Expocon, a etapa nacional promovida pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinar de Comunicação. A Intercom. Estudantes do Departamento de Comunicação que já tinham ganhado o Prêmio Regional, agora tiveram seus trabalhos reconhecidos como os melhores do Brasil. As categorias vencedoras foram Relações Públicas, Projeto de Assessoria Cultural e Social, Cinema Audiovisual, Direção de Fotografia, Produção Transdisciplinar, Design Gráfico de Identidade e Jornalismo, Produção de Infográficos e Videografismo. A premiação ocorreu no Congresso Nacional da Intercom, realizada em Balneário Camburu, Santa Catarina. Parabéns à comunidade do DECOM da UFPR! O Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Eu agradeço pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau! E aí Legenda por Sônia Ruberti